Existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que adora presentear e já conhece essa loja magnífica chamada César Bertazzoni. César Bertazzoni só trabalha com presentes finos, de bom gosto, muita classe. E aí pro outro tipo de pessoa que não gosta de presentear, que quando pinta um casamento já fica com raiva de ter que gastar dinheiro, a César Bertazzoni faz mais. Tem presentes finos com preço lá embaixo, tá? Uma mesa inteirinha com promoções absurdas pra você aproveitar de qualquer forma. A começar pelo jogo de jantar, dá uma olhada aqui. São 42 peças de muito bom gosto por 4.750.000 cruzeiros. Imagina um belo prato num aparelho desse. Está completo. Vindo pra cá você tem um jogo de copos em Cristal Boêmia. Dá uma olhada. São 30 peças e olha que bárbaro, gente. É uma exclusividade César Bertazzoni por 3.450.000 cruzeiros do jogo com 30 peças, viu? Faqueiro em aço inox é uma coisa que todo mundo usa e todo mundo gosta. Se você vai ser padrinho de algum casamento, dá aí uma sugestão. 11.950.000 cruzeiros. Vai com o estojo de luxo e a super qualidade Hércules. O inverno tá aí e um belo fundi regadão vinho maravilhoso, hein? Olha que delícia. Esse é um conjunto pra fundi em aço inox e acompanha os seis garfinhos e tá saindo 990.000 cruzeiros. Se você já tem um, aproveita e compra outro porque vão ter dois. Faz um doce e um salgado. Dá uma olhada aqui, gente. Cristais todo mundo gosta e principalmente se for tcheco ou alemão. E esses são tchecos e alemães. Tá saindo 890.000 cruzeiros a peça. Qualquer uma. Dá uma olhada. Olha que presente bárbaro. Quer mais? Tem mais. Conjunto de panelas Marmicoque com cinco peças por 1.590.000 cruzeiros em Teflon 2. Gente, é tanta oferta que não dá. Eu não vou parar não. Tem mais. Tem tapete com preço baixo. Eu vou passar a bola pros tapetes agora. Tapetes raros com preço especial. Isso tudo você encontra na Cesar Bertazzone. E começamos aqui, olha só, no Caracha, a partir de 50 dólares o metro quadrado com várias cores pra você escolher, viu? Tem mais. Shiraz, a partir de 100 dólares o metro quadrado. Também várias cores pra você. Tem o Ramadã. Dá uma olhada, gente. Olha que beleza de tapete. Olha que bonito. Tem outras cores. E tá saindo 120 dólares o metro quadrado. Olha que lindo. Nossa, tá lindo demais. Tem mais coisa pra você. Esse aqui é um senhor tapete baba. Mais lindo não existe, viu, gente? É o Royal Tabriz, a partir de 450 dólares o metro quadrado, pra ninguém colocar defeito. E tem o Mood. Dá uma olhada lá. Mostra lá, Cidão. Por 290 dólares o metro quadrado. E tudo tem várias cores, tem vários tamanhos, viu, gente? E o Nain. Mostra o Nain ali embaixo, Cidney. Ele tá saindo a partir de 300 dólares o metro quadrado. Também com várias cores. César Bertazzoni capricha em tapete, capricha em bom atendimento e capricha em preço baixo. Despacha pra todo o Brasil e tá em promoção até quando, filho? Está em promoção até sexta-feira da semana que vem. Até sexta-feira da semana que vem. Domingo tá aberta de? 9h às 6h. Na Rua Malha de Noronha, 162, no bairro Somaré. E o telefone é 2808033. César? Bertazzoni. Tchau! Obrigado.